Quando você ver esse vídeo e participar da pergunta que eu vou fazer, eu quero que você apenas responda e respeite a opinião dos outros, tá certo? Muitas pessoas pediram para mim aqui no canal fazer essa pesquisa, uma pesquisa em que envolvia um cenário hipotético de segundo turno em que ficariam Bolsonaro e Lula e elas pediram para a gente aqui no canal, para a família Léo Maroto, apenas colocar o vídeo para ver como as pessoas iriam reagir, como as pessoas estão pensando. Então eu trouxe essa pesquisa aqui para o canal, lembrando a vocês que a gente não apoia nenhum candidato, lembrando a vocês que eu, Leonardo Maroto, não estou filiado a nenhum tipo de partido e lembrando a vocês que a gente não prega nenhuma ideologia partidária, a gente não é militante, a gente apenas quer saber de vocês o que vocês acham dessas eleições que estão se desenhando e quem vocês hipoteticamente iriam ajudar, tá certo? Se vocês iriam ajudar Bolsonaro, vocês deixem nos comentários, Bolsonaro, apenas, tá certo? Se vocês votariam em Lula, deixem apenas o nome do Lula e por favor, respeitem a opinião de outras pessoas e vamos evitar conflitos aqui no canal. Por quê? Porque o canal Léo Maroto Play não é só um canal, é uma família. E como alguns membros dessa família pediram para a gente fazer essa pesquisa, a gente vai fazer uma pesquisa saudável, tá certo? Se começarem as baixarias, a gente vai retirar o vídeo, vai deixar privado, enfim. Então vamos ser conscientes, se João apoia Bolsonaro, se Fernanda apoia Lula, direito deles, vamos apenas respeitar. E nos comentários, por favor, vamos manter a classe, tá certo? Em quem você votaria para presidente em 2022? Lula ou Bolsonaro? Deixa nos comentários.